Vamos ao nosso último trabalho, Beba do Groove. Essa se chama Laura Busch tem um senhor problema. O cego da esquina é o único animal que toca a sanfona sentado. Vem como o velho pinguço, é uma raríssima espécie mesmo, Que mija nas calças. Todo mundo sabe do que ele precisa. Todo mundo menos ele, Todo mundo menos ele, Ele só precisa parar de fumar. Pega ele, Pega ele, Apaga o cigarro dele, Apaga o cigarro dele, Pega o bebado, Pega, pega, Pega o bebado, Pega o bebado, Pega, Pega o bebado, Chega! A Maria Chuteira não é a única, O cara de cadela na família vem como mega, Doleiro não é o único cidadão honrado da quadrilha, Todo mundo sabe do que ele precisa. Todo mundo menos ele, Todo mundo menos ele, Ele tá precisando gentilmente de um corte de cabelo, Pega ele, Pega ele, Costa o cabelo dele, Pega o bebado, Pega, pega, Pega o bebado, Pega o bebado, Pega, 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 não beba Maestro! O imortal da academia é um animal que morre de inveja Todo dia chora em bitboy Era um poeta metido e vendido com aberração Ronaldo era o único fenômeno que levava a Daniela para casa E aquela criatura Laura anda em casa com um problemão Bebador! Bebador! O imortal da academia é um animal que morre de inveja Todo dia chora em bitboy Era um poeta metido e vendido com aberração Ronaldo era o único fenômeno que levava a Daniela para casa E aquela criatura Laura anda em casa com um problemão Bebador! Olha o bebador! Olha o bebador! Olha o bebador! O que 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 o o que o que o o o que o 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 Obrigado.